A mensagem que irei compartilhar traz como tema amor perfeito. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, se lê, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Que referência linda, queridas! Esta citação bíblica traz uma mensagem linda e profunda de Deus para o seu povo, de Deus para Israel. Ele reunirá novamente essa nação, da mesma forma que um homem aceita a sua esposa. Eles não precisarão mais ter medo da desgraça, pois ela não estará mais desamparada com uma mulher que perdeu seu marido, ou seja, que tornou-se viúva. Pérolas, contextualizando esse versículo com a situação social, moral, emocional e espiritual de muitas mulheres, não é de se admirar o sentimento de vazio, tristeza e desamparo estampado em seus rostos. O fato de estar casada não significa que mulheres estão completas. Não se engane, desde a nossa infância, somos ensinadas que o casamento deve ser o nosso sonho de consumo e desafio como passaporte para a felicidade. Contudo, muitas estão vivendo uma solidão a dois, e outras já se perderam nesse caminho. Casamos com muitas expectativas e com a certeza que todas elas serão preenchidas no relacionamento a dois. Às vezes esperamos muito de nossos esposos e companheiros, buscamos preencher o vazio existencial de nossos corações com a convivência a dois. E fazemos dos nossos esposos, companheiros e namorados, o nosso porto seguro. Com esse pensamento, queremos um amor para todas as horas, para todos os momentos. Queremos um marido que nos compreenda sempre e tenha sempre respostas para todas as nossas indagações. E terminamos esquecendo que este ser amado é de barro, assim como nós. E por ser de barro é frágil, depende também da graça de Deus. Porém, Deus, em sua fidelidade e amor absoluto, arrebata os nossos corações, fazendo-nos uma declaração de amor incontestável. Suas palavras não vêm de lábios humanos, mas do próprio amor. Deus é amor. Queridas pérolas, são os desafios da vida que nos aproximam de Deus. E Ele nos responde com toda a sua ternura. Você não está só. Eu sou teu companheiro. Eu sou teu esposo. Eu cuido de ti. Eu te conforto. Te carrego em meus braços. E te protejo com a destra da minha mão. Ai, que lindo. Temos sim que amar nossos esposos com todas as suas e nossas limitações. Temos que honrá-los, pois é nisso que o amor também consiste dentro de um relacionamento a dois. Portanto, jamais devemos cobrar deles o que eles não têm condições de nos oferecer. O que diremos das pérolas divorciadas, das viúvas, das mães solteiras e das que nunca passaram por um relacionamento a dois. Estas mulheres guerreiras, elas merecem o nosso respeito pelas experiências difíceis que têm vivido. Elas são guerreiras. Também são mulheres vitoriosas. Apesar da nossa sociedade madrasta, as maltratarem muito com seus preconceitos, elas não têm baixado a cabeça. Elas têm resistido. Ali, com a sua dor, com a sua tristeza, todos os dias se levantam para lutar. E muitas das vezes com o coração sangrando e o corpo adoecido. Mas também temos que respeitar e honrar as que estão vivendo o matrimônio de muitas tristezas e desamparo. Elas também, essas pérolas preciosas, merecem o nosso respeito e amor. Porque são guerreiras também. Elas têm feito de tudo para se manter dentro do sagrado matrimônio. Glória a Deus por tua vida, querida. Pela vida de cada uma que está ouvindo esta mensagem. São mulheres que não estão completas, mas que ainda conseguem sorrir. O importante em tudo isso é que você pertence a alguém. Você é pérola preciosa. Não está só. Deus é o teu esposo. Ele manda te dizer, mulher valorosa, que ele pode apagar toda a tristeza e toda a dor que tem inflamado a tua alma e abatido o teu coração. Ele é o nosso Redentor. Assim como lutamos pelos nossos sonhos, ele luta e peleja por nós. Ele está interessado em nossa felicidade. Ele quer curar todo o coração despedaçado. Ele quer curar você e a mim de todos os sentimentos que tentam nos sufocar. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Senhor dos Exércitos. É ele quem peleja por nós. É ele que nos dará paz de espírito. E nos faz ter novamente interesse pela vida. E nos diz que nem tudo está perdido, porque enquanto a vida há esperança. É esse Deus que servimos. É esse Deus que muitas devem servir, porque só nele encontramos a verdadeira felicidade. Ele é a videira verdadeira. E quando estamos ligadas a ele, recebemos da sua seiva a vida que brotará dentro de nós. Queridas, os maridos têm a sua importância na vida das suas esposas. Têm o seu papel a desempenhar. Porém, muitas das vezes, eles, por suas dificuldades, não exercem a sua missão. Então, vem a decepção e a tristeza. Eu quero lhe dizer, Pérola, não confie nos relacionamentos. Confie plenamente no Senhor. Felizes são aquelas mulheres que tiveram ou têm a graça de ter um esposo gentil, companheiro e amigo. Eu sei que ainda existem homens bons. Eu sei disso, porque eu vivo essa realidade. Eu sei que tem homens de um coração maravilhoso. Homens que nasceram para servir. Em contrapartida, existem aqueles que têm suas limitações. Quantas mulheres solteiras, viúvas e desovorciadas e as que nunca se envolverem em relacionamento. A dois. Aproveite os momentos de solidão para refletir e fortale-se o alicerce nos laços do amor do Senhor. Ele será para ti e para mim, como marido, como nosso amigo inseparável. A intimidade que vamos partilhar com o Senhor vai preencher todo o vazio dos corações, do nosso coração. Deus vai nos ajudar a enfrentar a vida e desfrutar também dela. Eu sou o teu marido. Não esqueça disso. Se algum dia você não foi valorizada, você não foi amada, como gostaria de ser? Jesus está de braços abertos para te receber, para te amar. Eu sou o teu marido.